Oi Titi, toma banho? Bora lá Titi, toma banho? Ô Titi, toma banho, toma banho, toma banho, vamos lá, toma banho, iiih, ô que pé bonita, toma banho. Titi, tu tá tomando banho? Tá, Titi, Titi, Nenê tá tomando banho? Tá, tomando banho, ô banho gostoso, é no pé da mamãe, iiih, toma do pé da mamãe, iiih, Nenê, Nenê tá tomando banho, banho gostoso, Nenê tá tomando banho gostoso, Nenê tá tomando banho, tá? O Nenê tá tomando banho, tá? Ô banho gostoso, ô banho gostoso, ô banho gostoso, ô banho gostoso, ô glória, essas coisas quem prepara é Deus, né? Nenê, Nenê tá tomando banho, chama Moisés, chama Moisés, chama, quer não chamar? Sim, Nenê tá tomando banho, gente, essa é a Titi, ô aleluia, Titi. Chama, Titi, oi, dá um oi aí pro pessoal, tá? Dá um oi, Titi. Titi, dá um joinha aí pro pessoal que tá te assistindo, tá? Obrigada, gente. Obrigada, gente.